Tem algum filho de Nossa Senhora aqui? Levanta a mão. Então essa canção é pra você que precisa da intercessão da mãe. Se você não conhece, não tem problema, mas deixa esta canção falar ao teu coração agora. E ela diz assim, ó. Eu creio que Deus tudo pode, eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessa, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria, de ser curado e libertado. Não vai soltando a tua voz, vai. Eu quero ser curado. Isso, vai dando volume na voz e canta. Eu quero. Eu quero ser. Isso, aleluia. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria, de ser curado e libertado. Creia infinitamente no poder da intercessão de Nossa Senhora, que toda graça vinda do céu, eu e você receberemos. Se você crer, já aplauda Nossa Senhora e a intercessão dela. Cantemos juntos. Eu creio que Deus tudo pode. Eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessa. Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus. Agora só atenta a tua voz, porque você já sabe, vai. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria, de ser curado. Levante sua mão lá no alto e cante. Eu quero ser curado. Ah, como eu quero, eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria, de ser curado e libertado. Aleluia. Uma salva de palmas bem grande para Nossa Senhora. Obrigado mamãe. Obrigado gente, Deus abençoe. Fernando Vinhotti. Aleluia. Falou Paranaís. É nóis. É nóis. Valeu. 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 Valeu.